Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Hoje vou mostrar pra vocês um pouquinho das comprinhas que eu fiz aqui pro meu salão, tá bom? Dizer pra vocês que coisas aconteceram nesses dias, muitas coisas, mas enfim, vamos se levantando aos poucos, tá bom? Não quero comentar, não deixa comentários aqui abaixo perguntando, porque eu acho que vocês já sabem do que eu tô falando E o que aconteceu, quem me segue no Instagram já deve estar sabendo, mas enfim, vamos amar as pessoas que a gente tem pra amar, cuidar, estar perto, tá bom? Não negar carinho, não negar amor, né? Estar perto, né? Vou mostrar pra vocês as comprinhas de hoje, né? Porque esta semana eu dei uma paradinha, então já fui lá repor algumas coisinhas pra eu poder trazer aqui pro salão e tal Bora lá saber? Eu vou falar pra vocês precinhos e tudo, tá bom? Hoje eu estou aqui, ó, bem lindinha com essa saia que eu não usava, nunca usei, na verdade, e estou aqui com essa blusinha aqui Toda me achando, bora lá Sacola, gente, deixa eu mostrar pra vocês Gente, pra começar, eu vou começar a trabalhar também com rena aqui, tá? Já tenho o curso tudo certinho Então eu comprei essa rena aqui, ó, castanho escuro, tá bom? Tem que ser castanho escuro, porque dá pra bastante cores de pele, tá? E fica lindinha essa rena aqui Comprei esse sprayzinho aqui pra secar também, né? Unhas e tal, pra secagem rápida Nessa daqui eu paguei R$22,00, esse spray eu paguei R$8,99, ele tava de promoção Nessa mesma lojinha, todas essas compras foi nessa lojinha aqui, tá? Perfumaria Azumi Paguei em 20 lixas, R$3,32 Paguei R$6,99 nesse repós aqui, ó, que é uma maciante de cutículas e calosidade Ele é ótimo, gente Agora vamos pra parte mais gostosa que eu amo, que é a parte dos esmaltes, tá? Repus bastante esmalte, que eu amo, tá? Comprei esse aqui, ó, Impala Polar, tá bom? Impala Polar Paguei nele R$2,39, acho que foi É, R$2,39 Comprei esse daqui, ó, Dengo também Lindo, 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 perolado Comprei esse daqui, que é um rosê, gente Lindo, lindo, lindo Paguei nesse daqui, acho que R$1,99 Comprei esse daqui também, ó, perolado Só que esse daqui, gente, ele é a versão cremosa, tá? Ele não é o perolado, né? É cintilante, né? Ele entra nessa linha aqui Comprei também esse daqui, ó, que é um brilho intenso Brilho infinito metal glass Que ele é lindo, ó, da Elemental Chele lindo Comprei essa cor aqui, ó, boneca de luxo Da Impala, tá? Impala foi R$2,99 R$2,99 ou R$2,39 Foi um preço assim Aí tem esses daqui, gente, que eu comprei dessa Da Impala também, só que dessa linha aqui, ó Reconnect Que foi R$3,59 Comprei essa cor aqui, que se chama Foca Se chama Foca, mentira, gente Se chama Rede de Amor É um vermelhinho lindo Bem assim, bem corzinha que mostre mesmo Comprei esse daqui, que se chama Filtro de Onça Que é esse daqui, ó Achei ele lindo Bem assim, aceso, amo E comprei essa cor que eu estava apaixonada E eu já queria muito tempo Eu vi ela no Instagram, por aí Então, ó, Selfie na Floresta Linda essa cor, achei ela linda E comprei esse intensificador aqui, ó De vermelho Que é aquele acabamento que a gente dá, sabe? Vermelho que você pode manchar a sua A sua base É só você comprar a basezinha Intensificador de vermelho É aquela cobertura extra brilho, sabe? Espelhada Tá bom? Foram as minhas comprinhas Tá bom? Nisso tudo eu paguei Acho que foi R$60 De estoque, né? De que eu comprei Comprei já a minha lixadeira Também eu falo lixadeira, gente Mas é a minha lixa elétrica Ela vai chegar Então vou mostrar pra vocês também E aos pouquinhos aí Eu estou montando o meu negócio, né? Aos pouquinhos Essa semana aqui Vai ser uma semana Que eu vou fazer meus folhetos Teve um lugar no mercado também Que eles estão deixando a gente Por ali O nosso folhetinho Então vou pôr também Respondendo já vocês Eu não estou mais vendendo Os doces na rua, tá bom? Eu estou assim, ó Pensando em algo Que dê pra mim fazer de casa Porque eu tenho filha Então eu não posso Deixar minha filha aqui E sair pra rua Então estou pensando Possibilidades que eu consiga Trabalhar em casa Então quando eu falo Pra vocês Sobre empreendedorismo Do jeito que eu trabalho É assim É algo que eu faço Já avisando Que a minha filha tá em casa E o que eu posso Tá fazendo, né? Não é só avisando a mim Que eu preciso trabalhar Eu tenho que saber Que eu tenho uma filha Então eu tenho que fazer algo Que eu ganhe meu dinheiro Mas que eu também Posso tá, ó De olho ali na minha filha Entendeu? Então é isso Hoje eu vou fazer Mais algumas coisinhas Lá embaixo Mas eu vou gravando pra vocês E colocando em outro vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Foi um vídeo bem rapidinho Mas foi um vídeo assim De comprinhas lá Pro meu espaço Tá bom? Vou gravar um tour Pra vocês também Tá? E assim Aos pouquinhos Eu vou trazendo um videozinho Aqui pra vocês Deixa o like Que é muito importante Já avaliando o vídeo Se você gostou Deixa o likezinho aí Compartilha com a amiga Que faz unha Com a amiga Que tá desempregada Com a amiga Que tá aí desanimada Quer fazer algo na vida Né? Compartilha Você se inscreve No canal Se você é novo Novo por aqui Sejam muito bem-vindos Tá bom? E é isso, gente Fé Força Porque estamos Vivendo, né? Momentos difíceis Pra mim também Não tá sendo fácil Alguns momentos pessoais Mas enfim, gente A gente tem que continuar firme aqui Porque o Senhor Depois, né? Encaminha a gente Tá bom? Um beijo Me segue lá no Instagram Que eu já tô por lá, né mulher? Me segue lá Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau